E a cama mais se encontrando Foi só te ver Pra todo o meu corpo Quero é você Assalto perigoso Sem defesa Foi golpeado E meu coração fez um furtão Baby, e meu coração tu roubou Amor Minha irmã me entrega em prato Mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Só te ver Amei, já amei Assim que eu te vi Assim que eu te vi A Miri me enfocou E atirou E você acertou Baby E a cama mais se encontrando Foi só te ver Pra todo o meu corpo Quero é você Assalto perigoso Sem defesa Foi golpeado Baby, você fez um furtão Baby E meu coração tu roubou Amor Sem irmã me entrega em prato Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Me roubou Me roubou Me roubou Me roubou Baby Mas se, mas se, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Mas se, 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 mas se